Máximo Cump Amanda Riff, preciso da sua ajuda Por favor, sente-se, você será agendido em breve Olha o doidão aí Então o teste está na Saxon, que seria a parte tecnológica aqui da nave E eu acho que esses Androids devem ser hostis Não parecem ser pessoas amigas, mas... Vamos ver o que acontece, de repente eles podem até nos ajudar A fugir ou combater o Alien, sei lá, vamos ver Nossa, está cheio deles aqui O engraçado é que todos eles são iguais, são carequinhas Mesma roupa Posso te ajudar? Preciso do controle de comunicações, é urgente Essa é uma área restrita É uma emergência, você não vê o que está acontecendo? A bola tem a situação sob controle Seu registro está quase concluído Esqueça, eu vou sem ajuda Ele disse que é uma área restrita, então se eu passar ele vai me bater, será? Cara, eu só vou ali rapidinho e já volto, tá? Para ficar tranquilo Que tudo vai dar certo aí Eu não aconselharia Ih, o cara já vendeu até um aviso Eu não aconselharia Os androides, os ciborgues tem... Tem sentimentos Tá, o cara sumiu, não está lá Só pegamos um sensor de movimento Agora sim Agora sim Agora sim Tem que usar o espaço Eita porra, vai dar... Vai dar susto a sua mãe, rapaz Tá certo, não tem mãe, né? Então vai dar susto Não tem o criador, cara Porra Vamos acessar aqui esse terminal Vamos ver o que está acontecendo aí A gente está em uma área aqui que a gente não vê ainda Invadir a porta Tá Mais uma mensagem ali do chefe Mas eu não quero mensagem do chefe Deu erro aqui, ó Parece que deu erro no ciborgue, ó Sei lá, algum projeto, né? Arquivo corrompido Nosso manifesto 2.115 A gente está em uma era muito avançada, pelo visto 2.115 2.34 Mudou tudo Muita coisa para ler aí Eu não vou ler tudo isso Vou dar uma lida só por cima aqui Quem quiser ler, pode apertar o pause aí Aqui tem um áudio Lugar para se esconder Não se preocupe Eu vou morrer Eu vou deixar você e a clave só Mais um lugar para se esconder Isso não é legal Vou salvar o jogo já É bom a gente salvar sempre o jogo Porque a gente nunca sabe quando a gente vai morrer, né? Então vamos usar isso como checkpoint E aqui é muito fácil o cara morrer, né? Vocês perceberam no vídeo anterior Quando eu enfrentei o nosso amigo lá Opa Não era para ter usado isso Ah, beleza Entramos aqui numa... sei lá... num lugar que parece ser os chuveiros Televisador Nenhum item para pegar por enquanto Eu não posso coletar o sensor que eu já estou meio cheio Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui É... eu acho que tem que apertar ENTER E criar item Levar um magic kit aqui, né? Na verdade eu já poderia usar, mas Vou esperar a gente... Temos granada atordoante também, né? Que a gente pode fazer ali Mas eu vou fazer magic kit Porque a gente viu que é... Importante ter bastante magic kit Será que dá para fazer mais um? Já não dá mais A gente não pode pegar o sensor Acho que a gente deve ter muito sensor já no inventário O sensor deve fazer alguma outra coisa Vou olhar aqui o nosso radar Nenhum sinal do alien Agora a gente tem isso pelo menos, né? Para saber por onde esse desgraçado anda Muitos lugares para se esconder, ó Isso significa que o alien vai vir aqui Eita! A gente tem uma área restrita Saia, por favor Me deixa entrar Preciso contatar a minha nave Me desculpe Não posso permitir isso Replay Amanda Você está conectado com a pó Bem-vinda a Sebastopol Teve ter outro jeito de entrar Encontre outro caminho Maravilha, né, cara? Eu imaginei que ia ter um objetivo assim Bom, tá A gente vai usar de novo aqui Nossa máquina cheater Só que dessa vez é diferente, ó Invasão do sistema A gente vai ter que Apertar, eu acho Na hora que tiver Naquele ponto ali, ó Errei Pô, é meio complicado, cara Foda Quando tiver que fugir do alien E tiver que usar essas porra aí Vai ser foda Dá mais lugares pra se esconder Significa que a gente vai voltar aqui ainda Quando o alien estiver por aí E a gente achou um caminho alternativo aqui Pelo menos Como sempre pela Querida e velha tubulação Me deixa passar Sou eu, Hilx Não me reconhece? Me escutem Temos que restabelecer as comunicações De longa distancia Você está ficando histérico Pra trás Tô avisando Vamos resolver isso Amigavelmente Vamos resolver isso Amigavelmente Bom dia É, resolveram isso bem amigavelmente mesmo A gente pôde ver isso Tá louco, hein? Esses androids vai ser complicado Tá louco, hein? Então tá, consiga acesso ao elevador Tô, tá? Essa porra aí deve me detectar pelo visto É uma câmera Aqui está o sangue do cara, vamos pesquisar ele, o cara tinha uns bagulho louco no bolso, certamente o androide entrou ali dentro né, e voltar para cá eu não posso porque a porta está trancada e eu ainda não tenho a ferramenta para abrir a porta, aqui é Secured Surveillance, os androides estão lá, eu tenho que acessar esse terminal aqui pelo visto. Sua mensagem registrada, não tem nenhum serviço aqui, maravilha, está cheio de erro, vocês estão vendo né, erro de e-bills, imagem de computador aí, está ligado que isso aí é coisa de computação, não sei se é dos computadores aqui ou do chip desses androides que deve estar desconfigurado, que pelo visto deu para ver que não está muito bem ajustado, os bichos estão meio loucos aí, eu não posso ser detectado né, então eu tenho que andar no stealth aqui. Está lá a gente tem um maluco lá, olha o meu celular tocando no fundo, como sempre em todos os vídeos né cara, alguma coisa tem que me interromper, ou é o meu gato ou é o meu celular, mas eu vou continuar aqui, o celular espera, deixa eu abrir aqui o tab, a gente tem que entrar ali, acho que é aqui dentro hein, não é por aqui, não é por aqui, então deve ser essa coisa verde aqui ó, aí desativar uma visão da câmera, tá, vamos vazar daqui, vamos vazar daqui o quanto antes, vamos vazar daqui o quanto antes, vamos elevador, pô que demora velho, ae carai conseguimos, pô então tem os androides, tem os aliens, caralho velho, é foda velho, mas tá ficando legal, muita gente criticou o jogo aí, falou que o jogo é uma bosta, não sei o que, mas eu gostei cara, é um jogo diferente, saiu um pouco da mesmice, salvar aqui, tá, nenhum sinal do bicho, comunicações externas desativadas por ordem de apontas, instalação offline, comunicações externas suspensas, mas que importante, é, comunicações internas abertas em canais limitados, tem que ter alguém na estação com quem eu posso falar, vídeo da câmera, acho que eu vou desativar isso aqui, tá, vamos dar uma olhada aqui no nosso objetivo, é, vá até o controle de comunicações e encontre o terminal de comunicações alternativo, a gente achou um, mas esse aqui não vai dar, dá uma olhada aqui né, tá tudo tranquilo por enquanto, já vou dar uma carregada nessa, nesse revolver aqui, botei uma bala só, é muito interessante, o que a minha personagem fez ali, ali agora, tá, eu não tenho, esquemoso aqui, então eu quero só usar, como é que usa mesmo? é, vou encher toda a minha vida aí, porque, tão ligado que a gente perde muita, muita, muita vida aqui no esquema, vamos hackear o PC, olha só, minha mina sabe hackear porta, hackeia PC, ela é genial né cara? Então tá, poderíamos acessar aqui o computador, chamada das torrens, erro de operação não permitida, Será que agora dá para usar aqui esse computador? Não, não dá, Tá, a gente vem por aqui, então a gente vai ter que ir por aqui, e aquele bicho lá da frente não vai poder me ver, pelo visto, não sei se ele vai poder me ver, é, Ih rapaz, carrega essa porra, ela carrega uma bala só, muito interessante, vou ter que segurar aqui, vai pra lá pá, vai pra lá pá, pudeu, caralho rapaz, corre corre corre, corre vagabundo, a sorte é que esse bicho não corre, caralho, gastei todas as minhas balas nesse desgraçado, já que eu me curei aqui, tenho mais um medkit, parece que não tem mais ali embaixo, porra, então os medkit a gente usa também para, para esses bichos aí cara, e esses armários também, não é só para o alien, agora faz sentido ter tudo isso de, de armário aqui no jogo, a gente se eu vou pegar as paradas aí, para a gente entrar por baixo aqui também, pegar as paradas aqui, para a gente poder fazer mais medkit, então tem como a gente vir para cá no stealth tá galera, tem aquelas áreas de ventilação ali, que a gente pode entrar tranquilamente, e poder achar uma alternativa de fuga aí, para cá a gente vai para, a câmera do observatório, não é para cá que a gente tem que vir, a gente tem um objetivo, uma exclamação ali atrás, vamos ver o que tem ali atrás, deixa eu ver se é para cá, é na outra sala ali, deixa eu apertar aqui de novo, estranho que deve ser ali em cima cara, não, pior que não é aqui em cima não, porra será que a gente vai ter que voltar cara, deixa eu ver, sim tá aparecendo isso, a gente vai ter que voltar, mas eu não vou voltar agora não, primeiro vamos ver o que tem aqui, para não precisar voltar para cá, que puta que pariu, temos uma outra porta aqui, deve ter mais androids por aqui, com certeza, para ver a casa, olha tem um filho da putinha ali, deixa dá uma olhada, a gente está chegando na área, a gente tem que ir, que é o objetivo principal. Tá achando que essa exclamação seria tipo secundária. Tá, por aqui não tem item nenhum, né? Vamos ver aqui. Vou acessar isso aqui. Tá, eu tirei o vídeo da câmera e o sistema de alarme. Tem um androide deitado aqui, agora se ele tá deitado aqui, eu não sei qual que é o motivo. Ah, filha da puta! Agora o androide se faz de morto também. Legal. Ó, tá vindo um desgraçado ali pelo nosso sensor. Ah, só acho que ele não escuta esse sensor barulhento aqui, né? Agora eu perdi visão dele, eu não tenho visão dele, que maravilha. Ah, se fuder, rapaz. Tá. A gente vai ter que entrar na sala que ele tava. Esse androide, esse... esse bork, sei lá. É o cara que tava ali naquela sala. Tá, como entrar naquela sala agora? Essa que fica a pergunta. Aqui. Deixa eu ver aonde que temos que ir. A gente tem que ir mais pro meio. Tá, conseguimos. Esse aqui é fácil, só apertar os botões ali. Agora esse segundo aqui... Tá dizendo pra gente equilibrar os valores. A gente tem 17, 5,3. O que que seria equilibrar os valores? Seria deixar ao contrário? No caso, deixar... 5,3 aqui desse lado? Mas não tem como. Ah, era só isso mesmo. Agora tem mais essa porra aqui. Tá mais rápido agora. Que maravilha. Pronto. Samuels! Você tá viva! Aqui é a Ripley! Ripley! Taylor! É a Ripley! Estávamos ficando preocupados! Achou... Consegui! Onde vocês estão? Ah, estamos em uma estação de transporte perto da instalação médica. Certo. Samuels, me escute. Não estamos seguros aqui. A Sigson fechou totalmente o local. Seus malditos androides estão matando as pessoas. Isso é impossível. Não condiz com a programação sintética primária. Eu vi, Samuels. Acho que a Sigson tem uma ideia diferente sobre sintéticos. E tem outra coisa aqui. Uma criatura. Ela é grande e letal. Ripley, espera aí. Uma criatura? É uma forma de vida, de tipo desconhecido. Uma espécie de organismo alienígena. Ele é extremamente perigoso. Você e a Taylor... Ripley, a Taylor está ferida. Ela foi atingida pelos escombros durante o percurso. Muito grave? Não posso movê-la. Preciso de suprimentos médicos. Temos que tratar e fechar o... E a Torrens? O rádio está quebrado. Não consigo entrar em contato com a Verlene. Estamos por nossa conta. Merda. E eu tinha desativado essa porra de sistema, hein? Até salvar o jogo aqui antes que dê a merda. Pegamos um projeto aí. Nenhum sinal de filha da putinha, pelo menos. Vamos dar uma olhada onde a gente tem que ir. Agora, certamente, nós temos que voltar tudo. E pegar o elevador para voltar para aquele lugar lá. Deixa eu ver se eu posso desligar esse alarme, hein? Não dá. Opa! Tem um filho da puta aqui perto. A gente vai ter que tomar cuidado. Ele entrou naquela porta e eu vou ter que andar reto aqui. Puta que pariu, velho. Tem um camperando ainda para me ajudar. E para ajudar, eles botaram umas barricadas ali no caminho. Então, eu vou ter que entrar por essa porta e entrar por aqui. Ou seja, eu vou ter que desviar daquele androide que entrou nessa porta aí. Que supostamente seja a área de funcionário. Ele está aqui dentro. Para ajudar, o desgraçado está ali sozinho. Aqui atrás não tem ninguém, né? Só tem ali. E o legal é como o assessor diz, olha, ele marca para a direita, marca para a esquerda. Eita, tem dois. Fudeu, fudeu. Acho que me viram. Ih, rapaz, me achou. Tem que segurar a respiração, cara. Meu Deus do céu. Sai! Nossa, três, nego. Três é demais, três é demais, hein? A Ripley não aguenta. É muita pressão para ela. Tá, eu me lembro que é por aqui. Deixa eu só ver se é por aqui mesmo. Está aparecendo que é. Só que a gente tem um amigo aqui. Não, eu não quero vir contigo, cara. E o legal é que a gente tem que esperar o elevador. Ué, como assim, cara? Você entrou aqui dentro, velho. Que isso, cara? O louco entrou aqui dentro, velho. Merda, o cara entrou aqui dentro, cara. Vou ter que ir na correria aqui, num bagulho frenético aqui. Eu vou ter que subir, entrar por ali, sair correndo pelo cara e vou ter que entrar lá na puta que pariu. Que maravilha. Puta que pariu, velho. Não é aqui. A sorte minha é que esse desgraçado não corre. Tá, cara. Eu já entendi que não é autorização instalada e o cacete. Não adianta me esconder ali. Eles vão me ver. Vamos, 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 vamos. Peguei, peguei. Tá. Segui reto. Olha só que tenso, cara. Ficar fugindo de androide nessa porra agora. Ah, vou ter que me esconder aqui. Você está me fazendo perder o tempo da companhia. Ah, não. Caralho, velho. Caralho, velho. Puta e merda. Vai voltar tudo lá atrás. Aí é foda. Porra, é difícil de prender a respiração. Tem que prender muito, muito em cima. Olha só pra onde a gente voltou, cara. A gente voltou lá atrás, velho. E eu já estava perto lá. Nossa. Ah, eu vou na corrida dessa vez, cara. Não vou nem... Nem pensar duas vezes. Deixa eles me ver aqui. Que daí eles já vão vir atrás de mim. Eu vou tentar sair por ali. Deixa eu só me recapitular aqui. Saí por ali. Vim retão. Tem que entrar aqui dentro pra dar aquela volta. Legal que um me vê, todos me veem ao mesmo tempo, né? Vambora. Ah, cara. Vai te fuder, velho. Porra, eu queria ter um medkit agora e eu não tenho. Interromper atiradora de barro. Aguardo. Não. Não. Caralho. Matei o cu, cara. Pelo menos tem o revolver, né? Nem isso a gente tem. Agora tem mais aquele ali. Eu vou esperar ele chegar mais perto aqui. Pra dar tempo de entrar no elevador sem ter ele na minha cola. Vou dar a volta aqui. Aê, caralho. Porra. Puta que pariu, cara. Que bagulho difícil. Tá, vamos ver aqui agora. A gente tem que fugir, a gente tem que entrar lá dentro, naquele esquema, pra poder passar. E aqui a gente sabe que tem pelo menos dois ou três androids. Eu vou tentar achar um save aqui pra gente não precisar repetir tudo isso, né? Lembrando que a gente pode entrar nesses lugares aqui. Mas primeiro vamos ver aonde que tá os bichos. Temos um aqui logo à minha frente. Tá, ele não me viu. Vou usar essa parada aqui. Bom que ele tá indo lá pra trás, então. Isso me dá um certo tempo. A gente tem que entrar aqui. Descer. Aí, agora aqui embaixo, a gente tem que tomar cuidado. Opa. Tá, agora a gente vai ter que entrar aqui e fazer toda a volta e ir lá na recepção. A gente tá voltando. Tá, ali tá trancado. Como é que eu vou fazer pra ir por ali agora? Tudo que eu queria agora era poder criar um medkit. E eu não posso. Mas eu tenho um aqui. Ainda bem que eu tinha um aqui reserva. Como é que a gente não consegue desligar esse alarme aí pelo computadorzinho aqui? Sei lá. Não dá. Aquele bot, ele vai ficar... O bot, o Android, ele vai ficar dando aquela volta lá. E a gente não tem nenhum caminho alternativo aqui, infelizmente. Caralho, o bicho... Porra, o bicho vai aparecer pelo teto, como assim, mano? Então tá, galera. Estamos aqui de volta. Na sala aqui. Da recepção, né? Aqui é meio complicado. Vocês viram que eu não posso fazer muito barulho pro Ali não me ver, cara. Ele pode vir pela tubulação aí e enfiar a piroca na Ripley. Ó, tem barulho dele aí pelo mapa. Só que eu achei que ele não ia vir me atacar daquela forma. Surpresa, assim. Tá, a gente tem um filha da putinha ali. Ali é uma sala sem saída, pelo visto. E agora a gente não consegue atacar esses androides, né? A gente não tem nem como bater neles. Dá porrada, assim. Engraçado que esse... Esse alien... Não ataca os androides. Só ataca eu. Vamos ver se agora a gente consegue passar por ele aí, porque... Tá difícil. E ruim que a gente não tem uma marcação exata do Ali, né? Então... Fica mais difícil ainda. Tá, deixa eu só ver aqui. Ali tem como a gente salvar, pelo menos. Eu vou salvar dessa vez. Para a gente não se foder aí. Para mim, no caso, não me foder, né? Salvar aqui. Pelo menos eu volto aqui já. Fica mais fácil para mim. É sinal do Ali e do androide isso aí, cara. Tá, o importante com o Ali é justamente não fazer barulho. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Não podemos fazer medkit. Caralho. Mina pen. A gente pode usar uma mina, cara. Será que essa mina pode deter o Ali? Mas é material para caralho ali, como a gente viu. E tem a granada atordoante, né? Beleza, fiz uma aqui. Fazer mais uma. Porque a primeira é 100 para 10. Essa mina pen. Já vou deixar os itens selecionados. Tá faltando um. Tá. Então eu farei. É nem isso aqui dá para fazer mais. Enfim. Vamos olhar aqui. Nosso sensor. Nenhum sinal aqui. Eu estou seguro. Mas o problema é aquele androide ali. Tá. Por aqui a gente não tem nenhum caminho alternativo. O bicho me pegou pelo teto, né? Do nada. Me pegou por aquele negócio ali. Na verdade, por esse aí que está saindo essa água. Eu sou econômico. Sou confiável. Você conhece o meu gosto. O androide trabalhador. Puta que pariu, cara. Deixa eu só ver aqui, galera. A gente já tem que... Eu tenho que seguir reto. Outro. Tá, deixa eu só ver aqui. A gente está indo bem. Tem que ir devagar assim. Não adianta. Opa. Chegamos a uma parte complicada. O nego está virado logo para mim, né, cara? A gente pode entrar por aquela porta. Porém, a gente não vai ter acesso à recepção. E aquele cara vai ficar camperando, então... Fudeu, cara. Fudeu aqui. Não tem nem saída. Não tem nem saída. Ah, eu só não posso correr, né, pelo visto. Acho que é isso. Vou dar uma corrida aqui, que se foda. Ah, conseguimos, caralho. E aí, galera, conseguimos, finalmente. Estamos aqui. Pega o transporte para a torre... E se mede. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, então, de mais essa parte aí. De aliens ou leite. Olha só a velocidade desgraçada. O bicho já está aqui. Praticamente em cima do elevador. O próximo vídeo, então, promete. Se vocês vão ver muita ação, muita treta, muito terror, muito suspense, muito susto. E não deixe de clicar no gostei, então, favoritar, deixe seus comentários, suas opiniões. Agradeço o feedback aí de vocês. Um grande abraço a todos. E não deixe de visitar a Máxima História. E até o próximo vídeo.